Alô, alô queridos! Bem-vindos a mais um vídeo neste canal, bem-vindos ao Vlogmas. Como este Vlogmas está totalmente aleatório, estou fazendo esse voiceover dentro do carro, no meio do trânsito, mas é pra ser um negócio diferenciado. Meu cabelo estava de chapinha, decidi que faria uma trança boxeadora. É boxeadora? Eu acho que é boxeadora. É, porque estava mais fácil de manusear e tudo mais. Eu começo dividindo o cabelo, não assisti nenhum tutorial, decidi que faria assim, de acordo com o que o meu coração mandasse. Como vocês podem ver, a escova está correndo, está correndo tranquilamente aí nos meus cabelos. O cabelo estava muito desembaraçadinho, graças a Deus. Aí o que eu vou fazer? Vou passar esse olhinho da Elcev no cabelo todo e dar uma escovada assim com a Tangle Teaser, que não engancha no meu cabelo. Nessa hora eu fiz uma cara feia porque eu estava conversando com a Denise. Aí eu passo no cabelo todo, massageando, e eu estou querendo narrar tudo de uma vez, vocês estão vendo? Vai ficar um caos, mas lembrando sempre que esse vídeo também não é tutorial, só estou mostrando para vocês como eu fiz. Então eu tinha penteado o cabelo todo para o lado e percebi que a melhor forma era pentear para trás. Então eu penteei esse lado para trás, e aí eu começo fazendo a trança, divido em três partes, em três partes não tão iguais, né? Porque é o meu jeitinho. E aí eu começo a fazer a trança tranquilamente, e eu faço. Gente, esse vídeo todo eu levei 12 minutos para fazer. Seis minutos de cada lado, porque eu ainda parava. Foi muito rapidinho. E aí eu vou pegando as outras mechas e juntando com essa trancinha que eu já fiz, sabe? Tipo uma trança embutida. É a minha versão de trança boxeadora, gente. Não sei se é assim que faz, depois que eu terminar de narrar esse vídeo, talvez eu até assista um vídeo. Tô da errada, né? Mas, ó, por exemplo, eu transei essa parte, tá vendo? Aí essa parte que eu transei, eu junto com mais duas mechas de trás. Ó, vocês vão ver aqui agora. Eu separo as duas mechas, mas aí eu não sabia gerenciar, tá vendo? Não sabia o tamanho da mecha, para que lado eu ia. Eu queria que a trança ficasse assim, mais para o ladinho mesmo. Então, meio que fez sentido, né? Até aqui fez sentido. E aí você vai juntando as tranças numa coisa só. Uma trança embutida. Eu também não queria que ficasse a marcação, sabe? O dividido, assim, de onde eu peguei a mecha. E aí aqui na frente eu não consegui, mas o restante do cabelo eu consegui. Esse lado, ó, dá para ver direitinho como eu faço. Então, eu vou parar de narrar para você conseguir ver direito, tá? Tá vendo? Ó, eu falei que ia parar de narrar. Agora eu vou parar de narrar. Mas presta atenção. Não liga para essa ponta do cabelo. Agora eu vou parar de narrar. Agora eu parei. Vejam bem agora aqui o resultado desse lado, ó. Tá bonito, não tá feio. Gente, não venha me falar que tá feio. Mas podia ter ficado mais justinho, né? Ficou muito frouxo. Mas também é bom porque na hora de dormir não me incomodou. Eu parei aqui por um momento que a Denise entrou na contramão. Vamos continuar. O maior desafio aqui no caso é fazer igualzinho um lado do outro, né? Mas não tem problema. Porque eu tava uma coisa assim, meio freestyle, né? Enfim. E aí eu fiz do outro lado da mesma forma. Só que eu acho que eu fui... Já tava assim, mais confortável. E aí eu fui fazendo de maneira mais justinha. E eu acredito que esse lado esquerdo me agradou mais. Uma coisa que eu preferi também desse lado esquerdo é que a trança ficou mais pra cima do cabelo. O lado direito, ela ficou muito pro lado, entendeu? Então os dois lados ficaram um pouco diferentes. Mas assim, tranquilo. Nada que me incomodasse super. Eu achei que me rejuvenesceu, tipo, uns 10 anos. Eu tô com uma cara de criança, ó. Então dá pra perceber que tem uma certa diferença ali dos dois lados, mas dá pra usar. Tanto é que agora eu já tô na rua, né, galera? E aí, pra você dividir o cabelo certinho, da testa até a nuca, é melhor você ter um espelho ou alguém fazer pra você. Porque ali no fundo sempre dá meio ruim. E aí Se inscreva. E esse é o meu day after, trabalhado no frizz, porém, belíssimo, belíssimo ainda. E eu tô com dó de lavar já amanhã, que seria o dia de lavar, porque ó, e eu arrasei, basicamente é isso. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se ficou alguma dúvida, comenta também. E segue no Instagram, se inscreve e deixa o like.